Então, ela tinha que ser virgem, porque ela era responsável pelo efeito especial ali, ó, de ter um efeito especial que eu piora ainda. A idiota! Eu não gostei mágica. Agora eu não fui. Ai, meu Deus. Efeito especial, gente. Ela é bem do Oscar. É isso que eu pensei, o Oscar influenciando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bem-vindos ao albergue. Eu sou a Lídia. Eu sou a Edilane. E eu sou o Danilo. E esse é o albergue literário. E hoje nós vamos falar sobre assuntos diversos e eu vou começar pelo mais polêmico, talvez, que é o manifesto do Partido Comunista. Sim, eu me considero esquerdista de apais o que uns? Oito anos, acredito. Sério? Eu nunca notei. Vai pra Cuba. Nossa. Comedora de criancinha. É, sou terrível, né? E, entretanto, nunca tinha lido o manifesto do Partido Comunista. Chocada. É um absurdo. É um absurdo. Nossa, os comunistinhos aí vão querer dar na minha cabeça. Então, eu não tinha. Mas quem tinha, o meu amigo Danilo. Outro. Outro da raça. Eu não sou. Eu não sou. É, eu não. Mas eu não. E aí, eu li. E apesar de ser um livro super curtinho, como vocês podem ver, pequeno, é um livro muito denso. Primeiro que você remete a um período que você não viveu. Então, tem muitas referências que você não entende e que você tem que buscar entender. Então, você para, vai lá na internet, vê o que que é e volta. E aí, eu fui lendo e entendendo várias coisas que eu não tinha entendido antes, principalmente com relação a quando nos atacam como esquerdistas, né? Tipo, ah, esquerdistas é tudo contra a religião. Mas por quê? Por que que você acha que é assim? E aí, vai explicando, o Marx vai explicando, porque ele escreve até em primeira pessoa, tipo, e nós do partido comunista, tal, 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 tal. Uma coisa que fala aqui no manifesto é que a revolução para se transformar do feudalismo para o capitalismo foi uma revolução burguesa. Não foram os camponeses que se revoltaram com os seus senhores feudais. Não, não foi. Não foi, infelizmente. Poderia ter sido, mas não foi. Porque os burgueses não tinham muita vez ali nesse sistema feudal. Então, existia o senhor feudal, existia algumas pessoas intermediárias, existiam camponeses. E essas pessoas intermediárias não estavam muito felizes em estar onde estavam, porque não tinha destaque, e não tinha muitas possibilidades, e não tinha nem poder político. Então, eu falava, ah, cansei disso. O que que eu vou fazer? Uma revolução. E quem eu vou usar? Os camponeses. E foi aí que teve a revolução que transformou o feudalismo no capitalismo. Então, Marx mesmo fala que é uma revolução burguesa. Entretanto, ele fala também que o declínio da burguesia é inevitável. Então, camaradas, continue! Continue firme! É inevitável! É inevitável! Uma coisa que é incrível, como que é atual, gente. Ele fala que, de tempos em tempos, os trabalhadores saem como vitoriosos em algumas pequenas revoluções. Mas aí, eles se tornam um pouquinho mais bem-sucedidos e começam a se achar menos trabalhadores. Classe média? Alguma semelhança com o que acontece, gente, nesse mundo? Então, esse ciclo que a gente vive é pura e simplesmente as pessoas que não se aceitam como proletariado. Galera, você ganha salário, não importa o quanto, você é proletário, querido. Porque, a partir do momento que você não tiver mais esse salário, você vai fazer o que da sua vida? Entendeu? Capitalista é o dono do capital. Ponto! Ponto! Ah, esse eu vou ter que ler pra vocês, literalmente, porque é a coisa mais bonita e mais emocionante. Eu vou ler pra vocês. O objetivo imediato dos comunistas é o mesmo dos demais partidos proletários. A constituição do proletariado em classe e a derrubada do domínio da burguesia. A conquista do poder político pelo proletariado. Yes! É muito empolgante! Ah, gente, entre outras citações muito interessantes que tem, e o conhecimento a ser absorvido. Porque quando você fala que você é de esquerda ou de direita, você tem que entender um pouco do que é ser de uma coisa e ser de outra. Tem gente que acha que ser de direita, você não pode, por exemplo, apoiar a causa LGBT. E não tem, no cerne da questão, muito a ver. Porque você ser de direita quer dizer que você entende a economia de uma forma, que você é mais conservador de uma forma. E não necessariamente que você tem que odiar as outras causas. Mas aí a gente se rotula porque a gente se identifica de formas diferentes e a gente não sabe com o que a gente tá se identificando de verdade. Então é importante a gente estudar. Então, a partir do momento que eu fui ler o manifesto, pra mim foi, assim, demorado. Eu achei que ia ler, tipo, em dois dias. Dois dias eu lê, imagina, demorei acho que um mês pra ler. Porque eu ficava, assim, entendendo, marcando, querendo falar das citações. E pra mim foi muito importante o enriquecimento mesmo intelectual. Aí eu achei importante pra mim e eu achei interessante passar pra vocês que também não leu ou que já leu e também tem algumas coisas pra gente conversar. Porque é uma coisa que, assim, nos enriquece mesmo. E eu também comecei a ler um livro que, ok, gente, mais um clássico, Iracema. Aí você fala, vou ler rápido, né, curto. Não, é o cão pra ler esse lugar. Ô, negócio difícil. Você lê e você fala, não entendi nada. Você lê de novo, não entendi lufas. Aí você vai pra onde? Pra internet. Até que me explicam o assunto. Porque eu não tava entendendo nem quem era Iracema mais. E aí eu entendi e finalmente consegui ler. E tive paz. Porque, meu Deus, foi muito difícil. Então, pra vocês não sofrerem tudo o que eu sofri, vou falar tudo sobre o livro. Tudo? Tudo não, porque eles não gostam de spoiler. Ah, porra. O José de Alencar, é bom você situar que ele é um escravocrata. Ou seja, ele não é a favor dos negros. Ele quer realmente que os negros se ferrem. E aí, porque é importante vocês saberem disso. Ele queria falar sobre pessoas brasileiras. E ele falou, bom, tem os portugueses aqui, ok. Os portugueses não são brasileiros, então eu não vou falar sobre eles. Tem os negros. Os negros não são brasileiros. Eles vieram da África, não gosto muito deles. Então, eu não vou falar sobre eles. Então, eu vou falar sobre... Ah, não! Surgiu índio. Isso! Ele estava aqui antes. Bom, eu vou falar deles. Aí foi aí que surgiu Iracema. Então, como é uma história totalmente romantizada, e lá do começo, lá do romance, os primeiros romances que surgiram, os primeiros romances brasileiros, é Iracema. Então, por que ele é um difícil? Ele é um livro que mistura tanto a língua portuguesa quanto a língua indígena. Então, você não consegue ler ele sem ler o dicionário. E tem o dicionário embaixo. Mas é um livro que você fica assim. Entendeu? Então, já dá uma cansadinha. Só fazer um gancho rapidinho, é Laranja Mecânica. É um livro sensacional, pelo que já me disseram. Tem uma temática super interessante, mas no meio de toda a linguagem do livro, tem palavras próprias. E você tem o glossário no final do livro, mas você para, vai para o glossário, volta, vai para o glossário. Eu cansei. Pois é. Não deu. Aí tem essa dificuldade. Tem a dificuldade do romance em si, de ser um romance super clássico, e já torna ali uma linguagem que a gente não está acostumada. E o objetivo do José era mostrar a cultura do país. E aí ele criou uma iracema maravilhosa, uma índia perfeita, porque ele queria que a iracema fosse a imagem do Brasil, ou seja, perfeita. Iracema, é interessante citar que iracema é um anagrama, que significa América. Oh! Oh! E aí... Que incrível! Pera! Deixa eu deferir! Caraca, velho! Demais! Legal! E por que ele fez isso? Porque ele queria, mais uma vez, enaltecer a América, Brasil, América. A gente não lembra muito, né, que América e Brasil, mas tudo bem. Tá, então falando sobre a história. Iracema, ela está lá tomando banho logo no começo do livro. E aí, uma pessoa surge. Ela pensa que é um inimigo, ela atira a flecha, e nisso que ela atira a flecha, ela atinge um português, que é o Martin. Martin, também faz um paralelo aqui, Martin é um cara que existiu na história, ele era um guerreiro português, ele veio para o Brasil mesmo, ele existiu, e tem outro personagem também que existiu, e ele faz isso de juntar personagens fictícios com personagens reais. Quando ela lança a flecha, ela atinge o Martin, e o Martin quebra a flecha, que representa que ele conhece a cultura dos índios, que ele quer dizer assim, não quero guerra com ninguém, eu só quero paz, e desde então já surge um amor ali, naquele momento, e tal. Nossa, bem natural. Porque é assim que acontece. Mas eles são proibidos, porque Iracema tem que ser virgem, porque ela é responsável por criar a mágica ali, que dava os alucinógenos, os efeitos alucinógenos nos índios, no pajé, em todos eles da tribo. Então ela tinha que ser santificada, vamos dizer assim, que não é santo, né, no caso. Mas ela tinha que ser pura. Então ela não podia ter relação com ninguém. Então é isso. Não é um livro difícil, é um livro que normalmente é pedido no vestibulares, então é um livro que precisa ser lido pra maioria das pessoas. Eu só li agora, tive grande dificuldade, e eu espero que você consiga ler com mais facilidade do que eu. Bom, eu trago uma grande descoberta da Feira da USP, que eu fui a primeira vez esse ano, eu tô andando lá nos corredores, não tava procurando nada muito específico, de repente eu dei de cara com uma capa, que me chamou muita atenção, que é um terno pegando fogo, e um número muito grande, 2.990. Eu falei, bom, o que que é isso? A Dilson Xavier nunca ouvi falar. 2.990 graus. 2.990 graus. A arte de queimar no inferno. O romance policial. Eu falei, opa, parece interessante. Aí eu fui ler a sinopse, e aí eu faço uma pergunta assim, qual que é a reação de vocês, se vocês souberem de um crime, em que a vítima, ela teve um maçarico enfiado lá, e os órgãos dela foram flambados no fogo, então quer dizer, ela morreu desse jeito, assim. Ai! Que morte horrível, não? É horroroso. E se eu disser que essa pessoa que morreu desse jeito é um político? É o Bolsonaro? Não, não, não quero que morra assim, não. Pode não ser, mas e se fosse um outro político? Qual a reação de vocês? Muda o sentimento? Muda. Muda, porque tem gente que merece. Ai, que amor! E que pesado? Pois é. Eu fico num dilema com relação a isso. Esse é o gancho do livro. O personagem principal é um policial, o Hermano, e ele é incumbido dessa investigação. De repente chega lá no seccional dele de que aconteceu esse tipo de crime, que envolve um político, e ele vê que a sociedade tá vibrando com aquilo, mas é um crime, não deixa de ser a morte de uma pessoa, de um ser humano, e de uma forma horrenda. Então, esse livro ele traça, de uma maneira muito interessante, os conflitos desse policial, com, presta atenção, a suspeita de que o autor desse crime é um pastor evangélico, ex-detento, com o confronto com a sua namorada Alice, que é estudante de artes, e que tenha algum tipo de relação, não quero dizer íntimo, vou deixar a pergunta no ar, com seu ex-namorado, um sueco, que também trabalha com artes. Toda essa trama, ela vai se mesclando entre o delegado que precisa investigar, e dentro de uma seccional que é cheia de interesses, de egos, de pessoas querendo descobrir, e que precisa de respostas lógicas, porque a sociedade clama por isso, uma sociedade feliz por esse tipo de morte, um policial entendendo que um político talvez ele merecesse isso, mas que é um crime que não deveria ser aceito. Isso é tudo que eu posso falar. Não posso ir além disso, por quê? Porque o livro, ele entra numa trama muito interessante em que pessoas que não são suspeitas viram suspeitos, suspeitos deixam de ser suspeitos e depois voltam a serem suspeitos. O que eu queria enfatizar é que o Adilson Xavier, ele escreveu de uma maneira incrível esse livro. Não existiu um capítulo, e vou fazer uma referência, o capítulo da mosca de Breaking Bad. Não existiu nenhum capítulo que eu fiquei assim, falei, cara, termina logo esse capítulo porque tá chato e eu preciso ir pro próximo. É do começo ao fim, uma trama eletrizante, no começo parece um pouquinho de dúvida assim, porque tem muito personagem que vai surgindo, e aí como minha memória não é muito boa, eu fui e anotei no velho papelzinho, leio o nome de 3, 4, e aí depois eu emendei no enredo e fui até o final, consumi esse livro loucamente, depois descobri que o Adilson Xavier era um publicitário muito bem sucedido, que escreveu outros livros, ele escreveu um livro muito interessante de storytelling, também que eu tô muito interessado em ler, mas o que eu deixo de indicação pra vocês hoje é esse livro 2.990 graus. A pergunta por que esse nome é porque essa é a temperatura que foi colocado o maçarico pra matar a pessoa, as pessoas, porque não foi uma vítima só. Então é interessante que não é um crime feito na raça assim, ah, coloca lá e matem. Foi pensado o tipo de ferro que foi utilizado, a graduação que tinha que estar o fogo, enfim. Várias coisas que foram pensadas, então não foi um crime feito de qualquer maneira. Foi um crime planejado e que é muito bem investigado e tem várias dúvidas muito interessantes. Então minha dica, leiam hoje esse livro porque ele é muito bom. Então é isso pessoal, obrigada por ter nos assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tudo da ArrobaBark72. E como a gente sempre diz... Diz! Diz! Como a gente sempre diz... Não faz tudo de novo não, você é só isso. E como a gente sempre diz... Ler é ganhar nosso para o mundo. Dier! 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 E como a gente sempre diz... 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 Obrigado.